Muita gente pode fazer uma ideia errada do que seja a profissão de caminhoneiro. Não é apenas pegar o caminhão e sair pelas estradas ou ruas das cidades segurando um volante. Cada caminhão, cada carga, requer uma habilidade específica. Um jeitinho todo especial que influi na maneira decisiva do resultado do transporte. Trafegam pelas estradas brasileiras cerca de 2 milhões de caminhoneiros e transportam 60% da carga movimentada no Brasil. É um profissional que passa muito tempo longe de casa, às vezes viajando semanas sem parar. Conhecem a estrada melhor do que ninguém. A gente não quer para ninguém, nem com um animal. A gente mata e fica ruim, imagina um bato no animal, nem mata, bate no animal e fica ruim. Imagina um ser humano. Saudade, o tempo, a gente fica mais em casa com a família. Por mais que o cara goste, que o cara viva disso, o cara sente falta da família, do pessoal, dos amigos. Você se torna praticamente sozinho no mundo afora. Uma aventura que você sai de casa, dá um abraço nos filhos, na mulher, e sempre pedindo a Deus para que dê uma oportunidade para você fazer a viagem e voltar. Todo dia, quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino o seu carinho e todo o bem que ela me faz. Parabéns a todos os caminhoneiros do nosso Brasil. Parabéns a todos os caminhoneiros do nosso Brasil.